Fala Que só eu existo entre as mulheres Mente, mente uma vez e serei tua A ver a festa em minha vida E o feriado em minha rua Mente, diz que só eu sou o teu amor Mente, ou por piedade, ou por favor Mente, só é pecar, mentir à toa Se eu for feliz, Deus te perdoa Por desmentir, serei feliz A ver a festa em minha rua Mente, diz que só eu sou o teu amor Mente, ou por piedade, ou por favor Mente, só é pecar, mentir à toa Se eu for feliz, Deus te perdoa Podes, em ti, serei feliz